Botafogo finalista foi muito mais fácil do que se pensava. A torcida normal, torcida da Bahia, torcida até da Argentina. Os botafoguenses fizeram muito bem em ir ao Maracanã para incentivar o time, que podia até empatar e ainda assim chegava a final do campeonato. As jogadas saíam, mas Valdeir e Chicão, que não jogaram, faziam falta ali dentro da área. Até que Renato recebeu uma falta de fato. Na cobrança, Dias bota a bola na cabeça de René. Ronaldo ainda toca na bola, mas não evita o gol. Botafogo 1x0. Na falta dos artilheiros, um zagueiro resolveu. O Corinthians perdeu uma ótima chance de empatar pouco depois. A bola sobrou livre para Viola, mas que chutou para fora. O que o primeiro tempo teve de bom, o segundo teve de ruim. Sem grandes emoções, a não ser a maior de se chegar à decisão do título, Botafogo foi tocando a bola até o final do jogo, já pensando na final do campeonato. Nos dois últimos anos, finais paulistas. Esse ano, uma final carioca, Botafogo e Flamengo. Desde 84, a única vez em que isso aconteceu, Vasco e Fluminense disputaram o título, que deu Fluminense. Agora é a vez de Botafogo e Flamengo. Uma emoção diferente para os dois times e para as duas torcidas. São duas grandes equipes e qualquer uma das duas pode vencer esse campeonato. Então, acredito que haja coração de ambas as partes.